Fábrica de Monstro tá no ar, mais um Pergunte ao Monstro pra você, meu puto, preste atenção. Se você tá aqui, é porque você quis, não é verdade? Ninguém te obrigou. Então, meu garotinho, pega lá teu shake de proteína, senta aí que lá vem história. Antes de mais nada, já deixa o likezão aí no vídeo pra contribuir, né, com o canal. Primeira pergunta do dia vai de Lara Paz. Leo, te amo, casa comigo? Caso, meu amor, claro que eu caso. Tem uns esquisitos aí, né, pra casar comigo, né? Você tem que atender uns... Pelo amor de Deus, para a gravação, fecha a porta do banheiro que tá vindo firme. Veio a marola? Puta, fecha lá, porra. Caralho! Veio o futum do rato. Caralho, maluco! Próximo mundo vai de Débora Costa. Olha aí, várias meninas hoje presentes no recinto, que delícia. Eu sou gordinha, baixinha, entrei na academia com meu marido. Eu com o intuito de emagrecer e ele de ganhar massa. Mudei meus hábitos alimentares e sigo tudo certinho. Porém, em dois meses eu só perdi 4 quilos. E meu marido continuou comendo tudo e perdeu 8 quilos. Isso me frustrou pra caramba. Por que ele perdeu mais treino que eu, se o meu treino é mais longo? Por que não consigo perder muito peso logo? Dou sangue na academia e o resultado está muito baixo. Você perdeu 4 quilos e seu marido 8, tá? Primeiramente, a grande variável da taxa metabólica, não é verdade? O homem, por si só, em sua natureza, já é um animal racional com metabolismo mais acelerado que a mulher. Não é generalizado, não é regra, mas é um padrão. Segunda variável, quanto maior o seu volume muscular, maior é a sua taxa metabólica. Então, o homem já possui mais músculos e ele treinando, ele tem o hormônio da testosterona no corpo dele, coisa que a mulher não tem na quantidade do homem. Então, ele realmente ganha mais músculos com mais facilidade que a mulher. Quanto mais músculos tem, mais seco a pessoa consegue ficar. Então, é meio que um padrão de cronologia do corpo humano. É um padrão cronológico. Outra variável também que, de repente, você tem que avaliar é o seguinte. Você pode ter acarretado um processo de substituição de peso, tá? A balança nem sempre mostra o resultado real da situação, né? Por exemplo, vou te explicar. Você começou a treinar musculação. O que é hipertrofia, né? A hipertrofia é essa grande mágica, né, de ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Então, se você ganha músculo e perde gordura, às vezes, seu corpo há uma compensação do peso. Você ganhou 2kg de massa muscular e perdeu 2kg de massa gorda. Ou seja, você começou a treinar com uma hipótese 60kg, ganhou 2kg de massa muscular e perdeu 2kg de gordura. Você continuou com 60kg, só que um pouco mais musculoso. Então, tem essas 3 variáveis aí que eu penso, assim, já de primeira mão pra você. Então, eu acho que é isso. Pode ser muitas variáveis, né? Qualquer coisa, você procura um profissional da área pra fazer aquela avaliação da biopendância, ver sua taxa metabólica, ver quanto que tá seu percentual de gordura, quanto que tá sua retenção hídrica. Tem muitas variáveis aí. Só que as 3 variáveis que eu te falei é as primeiras que vêm na minha cabeça, que são as mais óbvias. Próxima vai de Matheus Menezes. Léo, você só zoa as pessoas e muitas vezes elas falam sério. Logo, eu não vejo necessidade de você fazer um Pergunte ao Monstro. Primeiramente, o canal é meu, né? Então, eu faço o que eu bem entender, tá? Se eu quiser sentar aqui e ficar peidando na frente da cana, eu vou peidar. Você vê se você quiser, não é verdade? Ninguém tá te obrigando a ver o canal. Segundo, eu sempre respondo as perguntas aqui. Independente se é merda ou pergunta boa. Sempre respondo, tá? Só que eu já tenho o feeling de diferenciar quando o cara tá fazendo a pergunta de sacanagem ou quando tá fazendo a pergunta séria, né? E mesmo assim, quando o cara faz a pergunta de sacanagem, eu ainda reverto e dou uma explicaçãozinha de forma, às vezes, bem humorada pra que você possa entender. E se você não conseguiu absorver nenhuma informação desse canal, me desculpe, mas... O problema é seu. Tem muitas pessoas que evoluíram vendo isso daqui. A gente tem um feedback muito forte. Muitas pessoas, inclusive, me agradecem muito pela informação e pela motivação que eu dou pessoalmente aí quando eu viajo e tal. Eu sempre recebo muito um feedback muito maneiro. Então, se você não tá absorvendo nada, desculpa, mas o problema é com você. O canal tá firme. É firme e forte. Mas é o maior do Brasil, inclusive. A próxima pergunta vai de Duarte Gomes. Diz aí o que você acha do crossfit. Crossfit é... Nada mais é que um esporte, né? Como outro qualquer. É uma modalidade de esporte. Não tem muito o que dizer. Cada um cria intimidade com o tipo de esporte. Cada um cria seus gostos, seus hobbies, entendeu? O meu hobby é musculação voltada pro bodybuilding, voltada pra hipertrofia muscular. Eu gosto, sou apaixonado por isso, entendeu? Agora, o crossfit é um treino até de musculação também, com essas mirabolâncias de isometria, calistenia, treinos funcionais. É muito legal. É muito maneiro. Eu acho incrível como faz. Só não é a minha pegada, entendeu? Eu não tenho nada contra. Eu acho que você perguntou isso mais por causa de outro vídeo que eu dei na zoada na calistenia. Mas não tem nada contra. Cada um faz o que quer. Eu acho muito maneiro. Inclusive, pessoas que... Atletas de crossfit que são muito bem condicionadas. Essa admiração é muito foda. Mas não é a minha. Não é a minha praia. Mas eu acho muito foda. Só acho um pouco... Muito... É um esporte que dá muita lesão. Tem que tomar cuidado. Porque é um esporte que requer muita resistência. E às vezes as pessoas vão nessa modinha. Assim como qualquer outro esporte, quando vira moda. Você vai nessa modinha do crossfit, pá, não sei o que. Aquela garotinha que nunca treinou na vida. Sabe que as amiguinhas estão indo, estão vendo essas puglieses, esse pessoalzinho de internet fazer. E quer ir lá fazer também e acaba se lesionando. Então acho que tem que ter, assim como qualquer área da vida e qualquer esporte, tem que ter uma certa cadência aí pra não fazer besteira. Porque o crossfit é um dos esportes que mais lesionam no mundo, tá? É um esporte bem... Bem severo com o corpo humano. Queria uma condição física muito boa. Admirável. Mas não é a minha praia. Eu prefiro ficar monstrão mesmo. Gigantesco. Nada de ficar chassi de grilo definidinho, não. Se eu quisesse ficar definido, eu parava de comer. Dara Fernandes. Olha, cheio de meninas hoje. Leozinho lindo. Que isso, Darinha? Sexo ou treino? Darinha, não tem como a gente escolher. Isso aí é uma coisa que não tem que escolher. Você pensa assim, água ou comida? Acho que eu não consigo viver sem... Escolhendo um só, né? Sexo ou treino? Os dois, que tal, né? Você treina e faz sexo logo em seguida. Ótimo aeróbico, pélvico, pós-treino. Bom, esse foi o Fábrica de Montes de hoje com mais um Pergunte ao Mônus. Espero ter esclarecido as suas dúvidas, né? E um pouquinho daquele humorzinho sádico que todo mundo gosta. Fiquem com Deus. Até a próxima. Então, rapaziada, tá rolando casaco novo na loja do Fábrica de Montes. E também umas camisetas de basqueteiras novas foda. Muito maneira. Zoréba, põe aí o link pra gente poder acessar e ver as novidades. Sem compromisso, dá só uma olhadinha. Nada. Só aprecia. Vai que você gosta, vai que tem teu número, né? Vai que tem um amigo seu que tá fazendo aniversário essa semana, merece um presente bacana. Vai lá. Fábrica de Montes, ponto com, outro br.